E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Carlos Alberto de Nóbrega passa a fechama em rua de mel e o que diz comove a todos. Nesta semana, Carlos Alberto, aos 82 anos de idade, se casou com a médica Renata Domingues de apenas 38 anos. A diferença da idade é de 44 anos, mas, como diz a frase, para o amor não importa a idade. Porém, o apresentador decidiu passar a sua rua de mel em Orlando, nos Estados Unidos. E aí acabou passando por apuros. Ele relatou em suas redes sociais o que realmente aconteceu. Confira, chegada tumultuada em Orlando. Me senti um traficante internacional na imigração. Saia atormentado. Mas como Deus existe? Na saída, um brasileiro se aproximou, perguntando se eu precisava de ajuda. Eu queria o colo da minha mãe. Mas o Marcelo foi maravilhoso. Ele trabalha como guia turístico. E ofereceu para me levar até onde eu ia ficar hospedado. Se ele não fosse tão grande, eu iria carregá-lo no colo. Obrigado, Marcelo. Vou dizer a todos que curtem Orlando, tem procurar. Com um agradecimento a sua atenção. Amigos, esse é Marcelo. O famoso está curtindo a sua lua de mel com sua amada. Ainda não se sabe quantos dias Carlos Alberto vai ficar por lá. E você, o que pensa desse assunto? Deixe seu comentário. Ele é sempre importante. E curta o vídeo. E curta o vídeo.